Olá, muito boa noite, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos agora aqui com a oração da noite, a oração para o Senhor Jesus abençoar você e a sua casa. Mas antes eu tenho aqui uma palavra para o seu coração. Mateus capítulo 18, versículo também 18, que diz Ligar significa concordar e nós vamos agora unir a nossa fé e concordar em oração que a bênção de Deus esteja sobre você e também sobre a sua família. Vamos então agora com a oração da noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus que nós entramos em oração nessa noite, meu Pai. E aqui nós estamos unindo a nossa fé, porque o Senhor disse na tua palavra que o que nós ligássemos na terra seria ligado no céu e que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali o Senhor estaria presente. E nós não estamos aqui reunidos em nome de uma religião, denominação, igreja, pastor, homem nenhum. Mas estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, porque é o único que tem o poder, tanto no céu como na terra, para nos abençoar, para nos ajudar, para nos livrar dos nossos temores, para nos livrar do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa angústia e da nossa tristeza. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, por essa pessoa que ouve essa oração e o que mais ela deseja é ter paz na vida dela. Mas como que ela vai ter paz com um filho no vício? Como que ela vai ter paz com as brigas dentro de casa? Como que ela vai ter paz estando desempregada, com dívidas? Estando doente, com dores e com problemas? Não dá para ter paz assim, meu Pai. Por isso, meu Deus, que o Senhor promete nos curar, libertar e salvar a nossa família. Então, eu oro agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que venha visitar essa pessoa e venha tirar da casa dela, da família dela e da vida dela todo o mal que tem perturbado, todo o mal que tem causado os problemas, que tem causado, meu Deus, as dores, as angústias, as aflições que, meu Pai, abalam a vida dessa pessoa. Meu Deus, venha ajudar essa pessoa que tem procurado emprego todos os dias e as portas sempre estão fechadas para ela. Essa pessoa que tentou trabalhar por conta própria, mas as coisas não foram para a frente. Venha, meu Deus, mudar a situação dessa pessoa. Porque, meu Pai, muitos querem trabalhar, mas não conseguem emprego, Senhor. Muitos querem viver uma vida honesta. Querem ganhar o seu dinheiro de uma maneira honesta, mas não conseguem. Mas o Senhor está agora aqui, meu Pai, ouvindo a nossa oração. E, em nome de Jesus, as portas que estão fechadas irão se abrir para essa pessoa. Primeiramente, ela vai ter uma noite tranquila. Uma noite de descanso, de sossego, tranquila. E, em nome de Jesus, meu Pai, assim como o sol, ele nasce, assim também a resposta virá para essa pessoa. Da mesma maneira, meu Deus, abençoa essa casa, essa família. Assim como a minha voz está sendo agora ouvida por essa pessoa, está entrando, meu Pai, na casa dela, no ambiente, no quarto, aonde ela estiver. Então, meu Deus, faz a Tua luz também brilhar. E, em nome de Jesus, abençoar essa casa. Espírito Santo, enxuga as lágrimas dessa pessoa que tem chorado todos os dias. Dessa pessoa que tem o coração dolorido. Essa pessoa que tem a dor no coração de não conseguir nada na vida. Abençoa a vida sentimental desse que está sofrendo nesse sentido. Cura essa pessoa que está doente que, ao terminar essa oração, as dores também venham terminar. Eu apresento também ao Senhor todos que têm deixado os seus pedidos de oração aqui nos comentários do nosso canal. Que o Senhor os abençoe, os ilumine, que o Senhor os ajude a vencer os problemas. Espírito Santo, nós entregamos essa noite nas Tuas mãos. Guarda essa pessoa, tanto ela como a casa, como a família dela. Nós te agradecemos na certeza da resposta da nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Respira bem fundo agora e diga graças a Deus. agora, se você quiser, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal, porque eu pego depois e oro em particular. Se você não é um inscrito ou uma inscrita, se junte a nós, se junte aqui a nossa família da fé. É muito fácil, você clica no botão abaixo aqui do vídeo inscrever-se ou do lado direito estando aparecendo assinar canal. Acione também o sininho, eu peço pra você, pra você ser avisado quando colocarmos aqui mais orações. E se você sentir no coração, se você gosta do nosso canal, eu peço que você deixe aí o seu gostei clicando na mão do joinha que está aí debaixo do vídeo e compartilhe essa oração também com aqueles que você conhece, com aqueles que fazem parte da sua vida. Que Deus abençoe muito você, fique com Deus e tenha uma boa noite. Tchau, tchau.